Na tarde e noite deste sábado, a Tramontina realizou um evento em comemoração aos 100 anos de existência da empresa. Cerca de 30 mil pessoas, entre colaboradores e convidados, foram ao palco montado nas dependências da divisão da empresa em Carlos Barbosa. O público conferiu as atrações que começaram com o show da banda Dublé, sendo o ponto alto do evento a apresentação da cantora Yvette Sangalo, na turnê Madison Square Garden. Yvette esbanjou a animação no palco. Yvette esbanjou a animação no palco. A festa encerrou com uma grande queima de fogos. O céu ficou iluminado durante mais de 10 minutos de pirotecnia. Música 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 Música